Oxum Eu estava na cachoeira E o sol Logo refletiu E enfim Luz resplandecentes De ouro Seu leque surgiu Ora iê iê roxum Ora iê iê roxum Ora iê iê Minha mãe Ora iê iê roxum Ora iê iê roxum Ora iê iê Minha mãe Oxum Senhora bonita Xangô Não lhe resisti Oxum Senhora bendita Eu canto de fé por seu encanto senti Eu estava na cachoeira O sol O sol Logo refletiu E enfim Dos resplandecentes De ouro Seu leque surgiu Ora iê 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 roxum Ora 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 iê iê roxum Ora, ei, ei, oxi Ora, ei, ei, oxi Ora, ei, ei, minha mãe